Música Pensa em ser campeão Todo maracato pensa Pensa em ser campeão Todo maracato pensa Que o título desse nível Nação nenhuma dispensa Que o título desse nível Nação nenhuma dispensa Pensa em ser campeão Pensa em ser campeão Pensa em ser campeão Pensa em ser campeão Vamos lá. A cultura é uma semente pronta para ser plantada E se for bem irrigada vai crescer rapidamente Só vai depender da gente praticar esse trajeto E eu acho mais que correto Trabalhar e ter postura Quebra a árvore da cultura Coloca a fruta direto Coloca a fruta direto A chikungunya faz medo Toda hora e todo dia E a microcefalia Mata o bebê logo cedo Zika vírus é enredo Não sei se existe ou não Zika vírus é enredo Não sei se existe ou não A chikungunya mudou pressão Não acabamos com ela E essas três pragas dela Quer destruir a nação A chikungunya mudou pressão A chikungunya mudou pressão Às vezes tem segurança E a microcefalia Não sei se existe ou não A circulão pressão Ela é Vamos lá. Vamos lá. Catirina faz alarme, baiana é cheia de charme, a corte é muito linda, e o arrei é maraínda, dançando tem pisadinha. E o arrei é maraínda, dançando tem pisadinha. O terno toca em linha, o mestre tem confiança, e o caboclo de lança protege a nação todinha. No galope eu me atrevo, em qualquer lugar do mundo. Em galope eu me atrevo, em qualquer lugar do mundo. Com sentimento profundo, eu jogo o verso pra fora, segundo, minuto e hora, hora, minuto e segundo. Com sentimento profundo, eu jogo o verso pra fora, segundo, minuto e segundo. Quero ver a alegria da cultura no país. Quero ver a alegria da cultura no país. A multiplicação eu fiz, e a resposta é segura, cultura vezes cultura, vai dar cultura feliz. No samba curto tem um moral de xerife. No samba curto tem um moral de xerife. Cantando eu não sou patife, trouxe na hora exata o meu gavião da mata pra dar um show no recife. Eu sou o mestre que defende a bandeira, eu sou o mestre que defende a bandeira. Da zona canavieira, da rima e da serenata, do meu gavião da mata e da cultura brasileira. No nosso mundo tem muita coisa do bem. No nosso mundo tem muita coisa do bem. E o maracatu também deveria ser, pois brilha a oitava maravilha que nosso planeta tem. Eu sou as águas que entram no oceano. Eu sou as águas que entram no oceano. Sou estratégia, sou plano, sou perigo, sou pressão e sou a revelação do carnaval. Obrigado. 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 A hora chegou ao fim, vou sair com alegria. Pra o povo que tá presente, adeus até outro dia. Pra o povo que tá presente, adeus até outro dia. Pra o povo que tá presente, adeus até outro dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.